bom então vamos ver o passe aqui em completo galera mas antes de ver o passe completo nós vamos comprar ele usando o código né código em rei leandro aqui na loja beleza vamos comprar ele aqui 950 V-Bucks Pronto passe comprado com sucesso já vem uma skin aqui né as primeiras skins a primeira skin então vamos ver aqui o passe galera completo né o gesto né deixa eu ver um aqui ó primeiramente tela de carregamento né V-Bucks, um standard, ícone standard, uma picareta gostei, o gesto, vamos ver crime apelar demais aí muda também vamos ver vamos ver se muda crime apelar demais só fica nisso apelar demais mas tá bom temos aqui um envelopamento topzera motion mochila caixa do nemesis e até aqui tem nemesis agora a skin que nós recebeu renzo destruidor aqui uma tela de carregamento aqui uma tela de carregamento um splay caveiratron caveiratron é o que que é isso? o que é isso? asa delta mais V-Bucks um estilo para aquela mochila olha caramba velocidade renzo esse é louco hein aqui um estilo por renzo carro de carregamento ícone de estandarte picareta vinil voraz mais V-Bucks o que é? asa delta é? olha só com a musiquinha ainda curtir voo musical noturnal envelopamento aqui e-money o tamanho do tênis óculos 3D a tela de carregamento um splay mais V-Bucks um gesto expressionismo be-bê-bê uma dança ou música da hora musiquinha o que que é isso? que toca músicas mochila outro estilo para Imani cheguei estava dormindo salve game over salve Bruno Quirino por enquanto eu vou estou dando uma olhada aqui no passe depois eu já já vou jogar salve click mouse temos aqui uma tela de carregamento um splay uma picareta cortador de kaiju kaiju nuvem de tempestade asa delta né é a moto que tem no jogo não sei vamos ver acho que não é ela ainda não aqui tem um V-Bucks trovão beleza o que que é isso aqui? é uma uma sei lá que bicho que é esse parecendo aqueles como que é o nome daquele bicho lá? o dragão tipo mudo V-Bucks né aqui uma mochilinha que eu esqueci de falar sushi não e um G especialidade do chefe desculpa aí né clássico do tix bonito bonito musiquinha impacto trovão aqui temos o trovão lanchinho da madrugada tela de carregamento emotion lanchinho espada lâmina crepuscular mais V-Bucks último desabrochar meteoro perdido asa delta gostei gostei e o zora essa aqui é mais ou menos né mais ou menos eu gostei mais ou menos mais ou menos tela de carregamento V-Bucks chuva de meteoros é rastro de fumaça ó esse aqui chamado do horizonte um envelopamento uma espada lâmina aí tem mais um estilo aí Osora carmesim beleza tela de carregamento bússola da raposa 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 de rua envelopamento mais V-Bucks um Splay temos um asa delta porta céu gostei os asas delta dessa season tá diferente né aí ó um novo estilo do desgarrado do tipo é como se fosse um como que é o nome dele né temporal né aí transforma vamos ver se ele vai transformar aqui transforma acho que ele não vai transformar aqui né acho que vai pra... ah transformou ó beleza beleza aí temos uma tela de carregamento um saudação de pé mais V-Bucks estandarte V-Bucks picareta Gume... Gumeaçuto aqui tem mais um estilo do tipo um atemporal desgarrado gostei gostei tá que tá da hora esse estilo do ó tela de carregamento ps... psicopunk Splay mais V-Bucks mochilinha bichinho neon música vital aqui temos picareta psicopunk psicopunk essa daqui é uma das mais da hora do passe né por enquanto né acho que é mais da horinha do passe mano é... é... a que eu mais gostei do passe é essa aqui não sei vocês qual que vocês mais gostaram aí do passe comentem aí comentem aí qual que vocês mais gostaram do passe por enquanto tá sendo essa aqui que eu tô mais gostando vamos lá aí tem rastro de fumaça aqui um jornador oculto mochilinha bichinho neon ah que é outro vários tipos de bichinhos né mais V-Bucks um estilo da psicopunk lupina é... tela de carregamento envelopamento tem que acionar? vamos acionar tem que acionar? vamos acionar ferramenta ferramenta coleta ondulec imperatriz fluvial tem essa também essa aqui é a segunda que eu mais gostei aí tem tela de carregamento rapaz curti essa asa hein olha vamos abrir ela de novo gostei o fluxo da realidade aí tem o moticon standard V-Bucks e mais um estilo lá em... estilo não isso aqui é gesto? não é estilo gostei desse estilo e acabou né acabou é... as que eu mais gostei foi essa né impera... mizuki? é mizuki o nome dela? ah... mizuki né vamos ver mizu... deixa eu ver o nome dessa skin aqui imperatriz fluvial mizuki acho que é mizuki gostei da mizuki e dessa aqui né as que eu mais gostei psicopunk é... e vamos ver aqui as recompensas extra tem essa... kumi astuto guardião do rio um estilo para aquela... asa delta de disco uma tela de carregamento aqui né e um estilo para a Iozora também invernal a mochila né estilo para mochila lá dança do leque aqui tem um estilo do leque estilo do vaza delta tempestade noventa tempestade um estilo para o... que ele... que não é que pegou a caliça que não é que pegou é... da delta planador oculto estilo para... mochila estandarte estilo para essa daqui um estilo para mizuki é mizuki mesmo o nome dela se não me engano olha curti magmática aí vai liberar daqui mais 20 dias vai liberar o resto aqui aí eu faço um vídeo mostrando para a galera aí tá quando liberar daqui 20 dias vocês fiquem ligados no canal que eu vou mostrar aqui quando liberar as outras recompensas extras aqui ó e... vem também né no passe o alien jagger jagger alien jagger vem um splay vem essa chave aqui de mochila um gesto uma picareta punho de titã é porque é do ataque um titã né ele se não me engano não é do ataque um titã galera se não me engano é do ataque um titã galera se não me engano Eren jagger da hora mano e tem o clube né fortnite é recompensas de tarefas também tem célula de carregamento um estilo para aquela picareta um estilo para essas a delta mais um rastro de fumaça e um estilo para a imane realçada ai tem mais coisa também ó você não é um estilo para entrega voadora entrega voadora entrega voadora renda-se alegria um estilo aqui pro trovão açafrão é um dragão de komodo isso ai ó um estilo aqui pro meteoro perdido um estilo mochila um estilo para picareta um estilo para essas a delta também ó desgarrado hein esse da hora hein branco com vermelho um um deslocamento flor aí ó mais um estilo para essa taiko taiko retumbante taiko retumbante e um estilo para psicopunk coelha ó rapaz tá da hora hein e aí e aí e aí é isso aí galera topz passa bastante coisa e aí e aí